Olá amigos do canal Astrofoto, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Nesse vamos falar um pouco mais sobre a câmera Auscai da RC Astro. Então, para que serve essa câmera Auscai? Imaginem essa situação. Eu tenho um observatório remoto e quer saber, posso abrir o telhado para começar a fazer as fotos? Como saber se o céu está limpo o suficiente lá para fazer isso? Então, existem algumas maneiras fáceis de saber. A mais fácil é ter uma câmera lá no lugar. Então, é só acessar o site remoto. No caso aqui, por exemplo... Olha aqui como é que está a situação. Então, sem chance. Então, vamos ver como é que é essa câmera Auscai. Olha só. Ela é essa unidade aqui. Conectividade dela. Ela tem uma porta RJ45, ou seja, conecta através de um cabo de rede. E também conectividade via Wi-Fi, se tiver ao alcance. Ela é uma unidade completamente à prova d'água, ou seja, tranquila ficar sol e chuva. Ela tem, ela aguenta tranquilamente. Ela tem dupla camada de proteção aqui com o-rings de silicone. Ela possui também esse anel de resistores aqui ao redor. É para evitar a formação de orvalho. E também acelera a secagem do domo depois de uma chuva. Ele mantém a temperatura interna do domo em 28 graus. Então, se baixar a temperatura ali, ele liga. Ele tem um termostato interno, né? E mantém essa temperatura ali controlada para evitar a condensação também. Principalmente em noites mais frias. Aqui, no caso, no Rio Grande do Sul, é impossível usar qualquer coisa que não tenha uma unidade de remoção de orvalho. Em 15 minutos, exposto ao céu e já está completamente coberto. Então, existem algumas maneiras da gente acessar ela. Então, como eu mostrei antes aqui, uma delas é o site remoto, né? Que qualquer um que tenha, por exemplo, aqui o teu link, né? Se tu não quiser, tu não precisa passar para alguém esse link, né? Esse pode ser um link privado teu, só tu sabe esse link aí, porque não tem como achar ele. E ele vai mostrar aqui as informações do tempo, né? A data, a hora, informações de exposição e tudo mais. E outra maneira é a maneira, se tu tiver no local, né? É o local, é uma conexão via rede interna. No caso, ele vai acessar via um IP. E ele sempre vai pedir usuário e senha aí, para evitar que alguém faça um login desautorizado, né? Então, o que a gente consegue ver aqui? Aqui tem o Live View, que é a imagem atual, né? Pode deixar em tela cheia. E temos as funções administrativas, que é coisa que não tem no site externo. Então, as funções administrativas ficam somente acessadas via rede interna. Então, se tu tiver um observatório remoto e tu quer alterar as configurações da câmera, tu vai ter que fazer uma conexão remota lá com o teu observatório, né? Então, aqui temos o que? Imagens. Ele vai manter todas as imagens durante o tempo pré-determinado. No caso, aqui a minha está configurada para manter 30 dias de dados, né? Aqui desde o dia 1º até hoje, dia 30, né? Então, aqui as imagens de ontem, por exemplo. Tem aqui a lua, chuva, né? Tem as imagens. E aqui também ela vai gerar as três imagens de resumo diário, né? É o time-lapse, que ele vai simplesmente juntar todas as imagens geradas durante a noite em um filme. Então, normalmente tem aí uns 20 e poucos segundos. Vai depender da duração da noite, né? No verão, a noite mais curta vai ser um vídeo mais curto. Então, olha aí. O que que teve ontem? Muitas nuvens. Não. Chuva também. Bastante chuva. E amanheceu. E ela parou de gravar, porque ela só salva as imagens durante a noite. Dá para configurar para salvar durante o dia, mas aí vai ocupar o dobro do espaço. É tranquilo. É fazível também, tá? Outra imagem de resumo que ele gera diariamente é o queograma. Ele vai mostrar aqui, hora a hora, por exemplo, das 20 às 21. Chuma, claro, que foi somente nuvens, né? Deixa eu achar um aqui que teve... Não teve nublado a noite toda. Vamos ver. Tá aqui, ó. Nesse dia, a gente consegue ver que teve céu limpo. A lua passou aí, né? E somente nuvens a partir das 3 horas da manhã. O queograma é simplesmente ele... A cada frame ele pega uma faixa central, uma coluna de 1 pixel e vai somando, né? Então, aqui vai aparecer os detalhes e as nuvens que passarem no meio da imagem vão aparecer. Então, a gente percebe aqui que teve a noite toda aí céu limpo. Com, claro, teve a lua cheia, né? Presente. E a 1 hora da manhã, no caso, ela passou pelo Zenit. Pelo Zenit, não. Passou pelo meio do campo, né? E a partir das 3 horas da manhã, entrou nuvens. Então, esse é um dos resumos diários. Outro resumo diário que tem... Seria o Star Trail. Vou ver aqui qual que tá limpo. Aqui, ó. Ele vai pegar todas as imagens... Todas as imagens limpas, né? Sem nuvens e vai somar. Então, ele vai gerar aí automaticamente um Star Trail. É uma imagem do polo aqui, ó. Aviões passando. Se tiver algum meteoro, vai somar aqui também. Então, são esses os 3 resumos gerados automaticamente pela câmera. Beleza? Temos também aqui as outras funções administrativas, que aqui são as principais configurações, né? A câmera já vai completamente configurada. Não precisa alterar nada. Mas ela pode ser alterada. Por exemplo, a configuração padrão da câmera é um... Durante o dia, é uma imagem a cada 30 segundos. E durante a noite, uma imagem a cada 60 segundos. Isso pode ser alterado, né? Ou fazer uma imagem, por exemplo, a cada 15 segundos durante o dia. Ou uma imagem a cada 30 segundos durante a noite. Principalmente se for uma poluição luminosa mais intensa, né? Ajuste de ganho, todas as informações. Dá para fazer balança de branco automático. Pode fazer a remoção de dark frames. Por exemplo, essa aqui eu não fiz a captura de dark frames. Então, dá para ver que tem aqui um ou dois hot pixels. Mas não é um fator limitante, assim, né? Essa aqui é a versão anterior, a versão 1.1. A versão mais nova, né? Ela tem uma resolução bem mais alta. Por exemplo, aqui... Todo o Brasil está nublado. Não tem muito o que mostrar. Então, continuando aqui, mais informações do painel administrativo. Tem aqui o editor de baixo nível, né? Tem o editor das configurações da câmera, tem as informações da AllSky, né? Do controlador, né? Se, por exemplo, se não quiser fazer o upload de imagens para o site, aqui vai alterar. Status de conexão. Aqui está dizendo que não está conectado via... Não está conectado via cabo de rede, né? Via cabo Ethernet. Ele está conectado via Wi-Fi, mostrando aqui o endereço IP interno e tudo mais. E tem aqui como configurar, mas trocar de rede Wi-Fi, por exemplo. Vai mostrar aqui os outros redes ao alcance, colocando a senha e tudo mais. E aqui insistem as informações mais básicas, né? Por exemplo, ele está rodando aí direto a 6 dias, dias e 9 horas, sem reiniciar. A última vez que reiniciou, acho que foi uma falta de luz. Quanto de memória está sendo usado? Load de CPU, a temperatura interna da câmera, né? No CPU dela e o uso do disco. Então, um mês, ela está usando só 26%. Não daria para colocar aí para 3 meses com sobra de gravação de dados. Então, tranquilamente, o uso dela é muito simples. Raramente, você vai ter que acessar o painel administrativo. Basicamente, só se usa o painel, o site, né? Basicamente, você vai acessar simplesmente diretamente o site dela. Então, você só vai ver se o céu está bom ou não está, ou como é que foi o céu na noite anterior, né? No caso, no site também podem ser vistos os resumos, né? Por exemplo, vamos pegar o que é o grama dos últimos dias. Ó, nos últimos dias, ele está carregando aqui, né? Mês 2 do 9. Mas, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse dia aqui ou esse dia aqui. Noite toda, só nuvens, né? Não teve uma noite limpa aqui. No outro dia, teve uma noite limpa. A partir das 20 horas, as nuvens pararam, mas tem aqui o brilho da cidade, né? Teve um pouco de nuvens passando aqui à meia-noite e depois às 2 da manhã. Então, é muito simples a gente reconhecer os padrões de nuvens passando. Então, é uma ferramenta muito útil de avaliação da qualidade do céu, até a quantidade de noites limpas por ano. Então, esse aqui é o equipamento compacto. Ela ia... Vou trocar aqui. É um equipamento compacto, completamente à prova d'água, preparado para aguentar o clima. Ele tem aqui um cooler, né? Uma entrada de ar. Aqui, uma entrada de ar. E um cooler para manter a refrigeração. Bivolt automático, é só ligar na tomada. Se ligar no no-break, claro, ele não vai perder energia. Então, está todo preparado já para ficar no tempo. E aí, o que achou do equipamento? Essencial para ir um observatório remoto, né? Então, se quiser encomendar uma câmera dessas, é só entrar em contato aqui no link na descrição do vídeo, no canal Astrofoto mesmo, ou na RC Astro Equipamentos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. É um vídeo super rápido, explicando somente as funcionalidades do equipamento, para tirar algumas dúvidas de uso também. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos aqui no canal Astrofoto. Grande abraço e até mais! E aí, pessoal.